Olá, bem-vindos à Cozinha da Lú. Hoje vamos aqui apresentar um risoto de alho francês e bacon. É muito simples de fazer e muito fácil e rápido até. Fiquem connosco, espero que gostem. Para a nossa receita de hoje vamos precisar. Tenho uma cebola picadinha, sal que é B, bacon partido aos cubinhos, tenho um alho francês, um alho médio, tenho uma chávena de arroz, risoto e tenho 100 gramas de queijo, este aqui é a mozarela. Eu já tenho aqui o azeite, já está quente e agora vou colocar aqui a cebola. Pronto, e vamos deixar ficar um bocadinho só, até ficar transparente, para depois juntarmos o alho francês. E a cebola aqui já está boa, agora vou juntar aqui o alho francês. E vai também ficar aqui uns minutinhos, até ele ficar assim mais molinho. Vamos aguardar aqui então mais um bocadinho, até o alho francês ficar assim mais macio então, para juntarmos depois o bacon. Bom, aqui agora vai deslocar o bacon. E vamos agora aqui aguardar outra vez mais um bocadinho. Vamos deixar aqui uns minutinhos, para depois deitarmos aqui a água. E agora vamos colocar aqui a água. O sal. E vamos deixar agora ferver. E cozer mais um bocadinho o bacon, para depois colocarmos o arroz. Já está a ferver, agora vou colocar aqui o arroz. Pronto, e agora vamos deixar ferver em fogo alto, 4 minutinhos mais ou menos, e depois baixa-se bastante, para ficar a cozer o arroz mais no mínimo. Porque depois, ainda mais aqui o carinho, vou ter que fazer juntar aqui o queijo também. Pronto, vamos então deixar o arroz cozer. Pronto, e o arroz já está cozido, praticamente cozidinho. Vou agora juntar o queijo, porque é mesmo no final, é só para dar mesmo aquele tom de cremoso, apesar de que este arroz fica muito cremoso. Vou só dar aqui uma mexida. E logo, logo de seguida, vamos empratar-se, está bem? Isto é só aqui, este momento, de mexer aqui bem, e depois vamos empratar, então. E aqui está, o nosso risoto, a nossa receita de hoje. É muito delicioso e muito simples de fazer. Eu espero que tenham gostado do nosso vídeo, e da nossa refeição, e até ao próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.